Fala galera! Beleza? Juros que mais um vídeo pessoal dessa vez aqui eu tô trazendo pra vocês mais um mod aqui no canal Não é mod mano, você é louco tio, mas essas suas palavras passam Galera não é mod galera, você é louco, eu tô doido hoje Então galera, hoje aqui eu tô trazendo pra vocês a atualização do Toolbox for Minecraft galera Sim, então muito top essa atualização Primeiramente galera, nessa atualização o Toolbox virou um launch galera Então hoje eu vou fazer a review completa sobre ele né Primeiramente vamos entrar aqui no launch e vou dar um corte e pá Aí pá galera, vocês se deparam com essa interface normal que todo mundo conhece do Minecraft né Então, aqui tem a opção de jogar, opções de skins e uma opção nova, launch of pieces Vamos apertar nela Aqui tem, são as configurações né Aqui tem geral Isso aqui eu não sei o que é, Git ou Pixel, Ziz Skelly É... não sei o que é isso, eu sei que é alguma coisa de Pixel galera Aqui tem textura e packs galera, que é uma coisa que dá pra adicionar A única coisa que não dá pra adicionar são mods, porque é muito difícil mexer com o javascript Então, vamos apertar aqui, import Vamos pelo ESFilexplorer galera, por causa que ele é melhor Carrega E aqui já tá na pasta download É... vamos na GLSL né Android Galera, eu não vou instalar por causa que eu tô muito triste que não dá pra instalar, que dá... que crasha o jogo galera Então, eu tô muito triste, mas já tem essa opção, então quer dizer que vai continuar Wow, deu uma crashadinha, o que que aconteceu mano? Isso é louco tio Tá, pelo jeito saiu quando eu fui a Bolt Tá, Launcher, Copyright by MC Mirerme 2016 e Comade by Juzy Tá aí os créditos galera, já tão aqui, o Twitter do MC Mirerme né Então, eu vou voltar para a tela inicial do Toolbox né Então, vamos criar um novo mundo rapidão E como vocês podem ver o famoso, é... Mzinho do... Toma em Items né galera, então é isso galera, muito top mesmo Tá bem atualizado, eu vou mostrar as coisas novas para vocês E galera, aqui ó, é... como vocês podem ver, mudou Agora, tá aí algumas linguagens Antes ficava modo de jogo né Só que aparecia Creative Nesse negócio de dimensão aparecia... É... Overworld e aqui em Voar era Fly né E uma coisa que adicionou que eu achei bem top e bem interessante Foi os Crafts galera Vamos apertar na espada de diamante Opa, eu tenho que tá no Survival galera Então, vamos aqui para o sobrevivência Vamos aqui apertar na espadita E como vocês podem ver, tem um botãozinho de Craft Table E aqui apareceu o Craft galera E agora, eu vou... Fazer o seguinte galera Eu vou entrar lá no Block Launcher Pra vocês verem que funciona também como Adam galera Então, muito top mesmo Bom galera, eu entrei no Block Launcher Você vê que não tá o botãozinho do Launcher Do Toe Box né Então, vamos apertar na chavinha Minha tá invisível Cadê a chavinha? Ah tá, vamos usar o MNNG ModPath Scripts E eu vou ativar... E eu vou ativar... Opa, easter egg, easter egg Tá, vamos ativar o Toe Craft Pra vocês verem que funciona com o Craft de tudo galera Sai caramba Vou esperar aqui carregar a tela inicial do Block Launcher E beleza, eu vou entrar naquele mesmo mundo E galera, carregou aqui o Toe Craft Falou do Toe Craft galera Passem lá e baixem o nosso Toe Craft Que deu muito trabalho pra fazer 90 anos Até que um dia consegui Então, beleza né Vamos aqui na espadinha E vamos ver o Martelo de Dima E como vocês podem ver O Craft do Martelo de Dima Vamos ver o do Drill Beleza, deu também né E aqui da Shuriken E galera, tá muito top isso E tá funcionando de Adam Tá funcionando direitinho Com todos os itens Sem bugs Sem nada de... Diferente né Então Galera, eu queria mostrar também uma coisa pra vocês E agora eu mudei um pouco a skin Eu coloquei uma capa na skin Um capuz meio que isso Vou mostrar aqui pra vocês No Launcher Olha aí do lado assim Um capuz Deixa eu mudar aqui Minha visão Aqui ó De costa Eu tenho o capuz Dá pra ver melhor E agora eu mudei um Creep Atrás Naquele raio Galera Diga o que Se vocês querem Aquele raio ainda atrás Se vocês quiserem E galera Esse foi o vídeo Dessa atualização do Outro Box Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Vamos terminar o vídeo Com o pôr do sol Mas então é isso galera Compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal Se você não for inscrito Siga as redes sociais Que estão na descrição Mas então é isso pessoal Um beijo Um abraço Fui Fui Tchau Tchau Tchau